O novo estudo acadêmico, considerado profundo, bem analítico, sobre o marco temporal e a questão indígena em Santa Catarina, no Brasil, vai ter um livro que será lançado hoje na Assembleia Legislativa do Estado, a partir das quatro e meia da tarde. Obra de autoria do Procurador do Estado, Loreno Weissenheimer, que procura analisar a questão polêmica sobre a ótica do direito constitucional. Trata-se realmente de um assunto considerado muito delicado, já definido pela Constituição Federal de 1988, mas que continua pendente de decisões novas do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Em Santa Catarina, acaba causando também grande instabilidade política e jurídica, gerando aí a possibilidade de conflitos novos entre agricultores e comunidades indígenas. O Poder Legislativo terá hoje outro evento também considerado de interesse estadual. Vai acontecer uma audiência pública para discutir alternativas visando coibir práticas fraudulentas na concessão de empréstimos consignados aos servidores públicos, nos três níveis, e também a empregados de outras instituições em geral. A agenda oficial prevê também reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando poderão ser abordadas aí as emendas apresentadas ao projeto da Universidade Gratúntica. Sobre essa matéria, o secretário da Casa Civil, Stenia Sorato, anunciou ontem, na sede da Fiesc, que já está definido que a divisão dos recursos do Estado será mesmo de 75% para as universidades da CAF e 25% para as instituições particulares de ensino superior. Ele disse que deverão ocorrer novas reuniões com os parlamentares, especialmente os relatores nas três comissões técnicas, para a realização de novos ajustes. Mas manifestou-se tranquilo sobre a aprovação em plenário da Universidade Gratuita, prevendo aí que possa acontecer no dia 10 ou 11 de julho próximos, na próxima semana, portanto. E a semana começou ontem com um ato de repercussão estadual com assinatura da Ordem de Serviço para Elaboração do Plano de Aerovias de Santa Catarina. Fato considerado relevante. O governo Jorginho Melo está fazendo seis meses e o que oito governadores estaduais, os oito anteriores, não tiveram sensibilidade para enfrentar a importante e urgente atualização do Plano de Aerovias de Santa Catarina. O antigo era datado de 1989. O trabalho vai ser executado pelo Laboratório de Transportes da Universidade Federal de Santa Catarina, que é coordenado pelo professor Wellington Repetti, e definirá o potencial dos aeroportos regionais, os problemas existentes atualmente e as demandas de transporte aéreo no Estado, tanto de passageiros quanto de cargas. O plano deverá compreender um período de 20 anos. O secretário de Portos e Aeroportos, Beto Martins, está mostrando serviço e, sem surpresas, a sua reconhecida competência na gestão pública. Ele, que é vitorioso na iniciativa privada, já definiu a reativação dos aeroportos de Forquilinha, no sul do Estado, de São Joaquim, na região serrana, e São Miguel do Oeste, no extremo oeste de Santa Catarina, situados em pontos considerados estratégicos e que, há muito, estão a merecer um adequado transporte aéreo aqui no Estado. Previsão total de investimentos este ano de 21 milhões de reais. E há também, segundo disse, outros projetos de ampliação e melhoria de todos os 21 aeroportos regionais que estão em Santa Catarina. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã.